Não há Ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há Ó gente, ó não No ar como esse do sertão Ó que saudade Do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Esse luar Cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade Do luar lá do sertão Não há Ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há Ó gente, ó não No ar como esse do sertão O vento que me vem Que me voa Que me passa Que joaça E passa O branco que é filha da ira Que é filha da ira Que é filha da ira Que é filha do mar O branco que é filha da ira Que é filha da ira Que é filha da ira Que é filha do mar Sou seu poeta só Só em você Descubro a poesia Que era minha já Mas eu não via Só eu sou seu poeta Só eu revelo a poesia sua E a noite indiscreta Tudo dói Tudo dói Tudo dói Tudo dói Tudo dói Tudo dói Viver É um desastre que sucede a alguns Nada temos sobre os não E os não Que nunca viriam Ela Pequena amarela No meio do escuro No meio do escuro Iluminada Cara de índia Amazonina Filha de preta Filha de branca Vou pra não voltar Vou pra não voltar Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Do rio Araguaia Desce No meio da noite alta Da floresta Levando a solidão E a coragem Dos homens que são Ava 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 Canoe Ava Ava Canoe Ava Canoe Ava Canoeiro Pra férias águas Ava Canoe Ava Canoe Ava Canoeiro Ser Teu Fã Ser Teu Pão Ser Teu Fã Ser Teu Ídolo Ser Teu Pão Ser Teu Pão Ser Teu Chico Ser Teu Chico Obrigada. Quando mergulhaste na água Não sentiste como é fria? Como é fria, assim, na noite Como é fria, como é fria E ao teu medo que por certo Te acordou da nostalgia Essa incrível nostalgia Dos que vivem no deserto Que te disse a poesia? Que te disse a poesia Sobre o líquido deserto?